Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um programa Bom Dia Entrevistas e hoje nós vamos falar sobre uma novidade da Uri Erechim que está contando com seis novos cursos EAD semipresenciais. Mas quem vai explicar para nós a respeito deste assunto é o gestor do polo EAD da Uri Erechim, o professor Leandro Langoski, que já está aqui comigo para tratar melhor a respeito deste assunto. Professor, seja muito bem-vindo aqui no programa, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Tayane, bom dia aos ouvintes da TV Bom Dia, é um prazer estar aqui para trazer informações para vocês sobre os novos cursos do EAD Uri e bem como falar do EAD a nível da nossa região e também do Brasil. Muito bem, professor, então já anunciamos a novidade, conta para nós quais são esses novos cursos que a universidade está oferecendo nesse formato EAD e como eles estão estruturados. Ok, Tayane, olha só, como nós temos, a gente já tem um histórico de vários cursos presenciais, para aproveitar as nossas estruturas, os laboratórios que nós temos presentes na universidade. Em 2023 a gente lançou seis novos cursos, que as aulas inclusive já começaram, mas ainda a gente está matriculando. São eles engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica e engenharia química. Todos eles estão no campus 2 da universidade, aquele campus indo a Gaurama, e estes cursos são semipresenciais, ou seja, uma vez por semana o aluno vai ter que vir para a universidade, para as aulas práticas nos laboratórios. Também a gente está lançando mais dois cursos, nutrição, que a gente já tem presencial, e agora ele vai ter no formato semipresencial também, ocupando também a estrutura que nós temos desse curso lá no Uricep, que são as cozinhas que é necessário para o curso de nutrição. E outro que é novidade na região é o curso de gastronomia. Pensando no potencial turístico que nós temos, e nos muitos restaurantes e, digamos, comércios que envolvem alimentação, a gente está lançando esse curso exatamente para, é um tecnólogo, para nós podermos qualificar a mão de obra de Erechim e dos municípios próximos com este curso de gastronomia. E também, professor, a gente relembra que essa cultura da comida na nossa região também é muito presente. Nós percebemos aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho que cada cidade tem o seu prato típico, o seu prato de tradição, e é algo realmente que movimenta não só Erechim, mas toda a região. Exatamente. Pensando nesse curso, se a gente vê a grade dele, ele tem várias disciplinas ligadas a isso. Cozinha africana, cozinha brasileira, cozinha europeia, polonesa, italiana. Então, quer dizer, a gente está trazendo para um curso, porque ele é um curso tecnólogo, de curta duração. Então, o aluno vai ter aulas numa plataforma, que a gente diz, no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, mas uma vez por semana ele tem que vir na universidade para as atividades práticas. E essas serão realizadas na cozinha, porque é um tecnólogo, exatamente, vai trabalhar com práticas nas cozinhas. Olha só. Professor, agora falando de quem quer ingressar no ensino EAD, tem que ter algum critério específico ou alguma etapa para conseguir ingressar no curso EAD? Como funciona na URI? O ingresso no EAD, ou em qualquer universidade, ele é pelo vestibular. Então, a pessoa que tem interesse pode acessar o nosso site, lá, ead.uri.br. Lá vai ter, ou inscreva-se, o aluno vai ter todas as informações dos cursos, grade, vai ter informações do perfil do egresso, do mercado de trabalho, tem várias informações sobre o curso. Ele vai fazer a inscrição e vai fazer um vestibular, uma prova online. Ele vai receber um link e vai fazer essa prova. Então, a primeira etapa pode ser pelo vestibular. Outra forma de ingresso, esse aluno é portador de diploma, ou seja, ele já tem uma graduação. Então, ele pode, mediante o diploma que ele já tem, entrar como portador de diploma. Outra forma é o aluno que tem a prova do Enem. Ele fez o Enem, ele pode ingressar sem fazer vestibular com a nota do Enem. Nós temos acesso a essa nota e a gente consegue colocar ele dentro do curso que ele deseja. E a última forma é a transferência, que ela acontece interna ou externa. Interna é quando é de um curso dentro da universidade para um curso do EAD, por exemplo. E externa é quando está vindo de outra instituição de ensino para estudar na URI. Então, também tem essa possibilidade. Realmente, são diversas formas para que o estudante ou o interessado possa ingressar. Professor, falando da questão da duração de cada curso, varia? É mais ou menos o mesmo tempo? Como funciona? As engenharias, que é o bacharelado, são cinco anos. Então, você precisa de cinco anos para cumprir a carga horária exigida pelos conselhos e pelo MEC. Nutrição, é um bacharelado também, são quatro anos. E o tecnólogo em gastronomia é dois anos. É uma graduação de curta duração. Então, cada um vai ter ali a sua particularidade. Agora, falando, professor, dessa questão do ensino à distância, como é que o senhor avalia, num futuro próximo, que nós já estamos nos inserindo, essa questão do ensino à distância? É algo que as pessoas vão procurar mais? Como que está essa procura na URI? Olha, nós somos jovens no ensino à distância. A gente sempre comenta isso. Nós estamos há quatro anos. Inclusive, a gente reconheceu os cursos, o ano passado, os cursos que nós implantamos em 2019. A tendência de crescimento no EAD está vindo, a partir dos anos 2000, cresceu muito. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2021, superou o número de matrículas em cursos EAD do que nos cursos presenciais. Então, isso não é uma tendência apenas no Brasil, uma tendência mundial. Ou seja, Europa, Estados Unidos, Ásia já usam muito do ensino à distância. E nós, aqui na URI, vendo isso, a gente começou a se inserir nesse mercado, aproveitando a nossa estrutura também e o nosso know-how. Nós temos conhecimento, nós temos mão de obra, os professores, toda a nossa estrutura, porque todos os professores que atuam no presencial, eles vão atuar no EAD. Então, nós já temos todos os profissionais aptos para isso. E ainda, a universidade, com a possibilidade da implantação do EAD, a gente já pode oferecer disciplinas no formato EAD nos cursos presenciais. E é isso que a gente está fazendo. Algumas disciplinas, os alunos já fazem de forma EAD, porque, ao nós implantarmos o EAD, automaticamente isso nos deu a possibilidade de ofertar disciplinas online, em EAD, no formato presencial também. Então, a tendência é um crescimento a nível brasileiro e muito grande nos próximos anos. Essa possibilidade do aluno, às vezes, fazer uma disciplina online também acaba ajudando bastante, porque tem pessoas que não conseguem fazer todas as disciplinas de forma presencial. Então, eu acredito que essa oportunidade de fazer algumas online também ajuda as pessoas a organizarem a sua própria rotina, que hoje em dia nós percebemos que é corrida, usando essa palavra, para todos nós. Mas tem um outro assunto também, professor, que é em relação ao mercado de trabalho. Na sua avaliação, como que é a aceitação das empresas em relação às pessoas que fazem o curso EAD, os egressos do EAD? Excelente pergunta, Thay. Olha só, o que acontece, muito se diz que o EAD é um ensino que o aluno faz porque ele vai passar em tudo. Não é verdade. Tem alguns preconceitos, não é? Exatamente. E olha só, inclusive nós tivemos a nossa aula inaugural na última segunda-feira, onde a gente apresentou aos novos alunos o que é o EAD, a nossa metodologia. E um dos pontos que a gente frisou é que o EAD não é fácil, porque o aluno é o protagonista do ensino, é ele que tem que estudar, ele tem que buscar a aprendizagem. Tem um professor? Tem que vai acompanhar ele do início ao fim. Mas o professor vai tirar as dúvidas e trazer algo a mais. Então, assim, não é fácil fazer o EAD. E o mercado, olha só, quando a gente está formando o profissional, por exemplo, na URI, nós não podemos diferenciar o diploma que o aluno fez EAD que o aluno fez presencial. É o mesmo diploma. Ele é bacharel em ciências contábeis. Da forma presencial, da forma EAD, ele é bacharel. O ensino é o mesmo. Exatamente. Inclusive, ele tem as mesmas disciplinas. O estágio é cobrado da mesma forma nos cursos. Ou seja, como é cobrado no presencial, é cobrado no EAD. Então, ele tem uma capacidade de ter a mesma aprendizagem de ambas as formas. Claro, na forma EAD, ele vai ter que ter uma dedicação muito mais. Porque ele não vai estar presente todas as noites na universidade. Mas ele vai ter que dedicar um tempo, uma disciplina para fazer, dentro do ambiente AVA, todo aquele percurso, bem como as webconferências, fóruns de interação e outras formas que o professor interage com o aluno durante o curso. E falando agora, professor, das vantagens de ter esse ensino à distância. Nós sabemos que, hoje em dia, nós temos uma sociedade que busca uma performance em todas as áreas da vida. Seja na saúde, seja de forma intelectual, seja nos relacionamentos. Na sua avaliação, sabemos que tem esse formato na URI, há cerca de quatro anos, quais são as vantagens do aluno ou da pessoa interessada que faz um curso EAD? O EAD tem algumas vantagens em fazer ele, principalmente porque ele exige, ele não vai exigir que o aluno se dirija à universidade. A não ser que ele está fazendo um curso semipresencial. Então, ele vai ter que vir uma vez por semana na universidade. Senão, ele pode escolher a hora que ele vai estudar, o local que ele vai estudar, seja pelo computador, pelo celular, pelo tablet. E a gente vê um público bem diferenciado. Um público que não tem esse tempo para vir toda noite, aí tem uma vantagem. Geralmente, essa pessoa, ele tem família e ele tem que ficar com o familiar à noite, ou ele não tem com quem deixar o filho, filha, ou ele cuida do pai, da mãe. Então, tem essa dificuldade. Ou mora distante. Então, nós temos alunos aí de Pazfundo, Tapejara, Sananduva, dos mais locais distantes. A gente já tem alunos de Ceará, de São Paulo. Então, quer dizer, o aluno, ele pode estar em qualquer lugar. O que ele tem que ter é uma boa internet para poder interagir com o professor e com os colegas. E, claro, o EAD te dá uma vantagem no valor. O valor é bem mais acessível do que o presencial. E isso se torna interessante para muitas pessoas que não têm condições hoje de poder pagar uma graduação. Porque a gente sabe que estudar hoje custa caro. Olha só, e são várias... Hoje em dia, como a gente já fala com outras pessoas, está muito fácil estudar. Só não estuda quem não quer, né, professor? Agora, falando assim, a pessoa se interessou, por exemplo, eu quero fazer um curso AD. mas não sabe exatamente o que é cursar. Como que dicas o senhor daria para quem quer fazer uma outra especialização, mas não sabe como escolher esse curso? Ela tem que avaliar a grade? Ela tem que avaliar a si mesma? Tem que avaliar o mercado? O que o senhor poderia dizer? Olha só, a gente pode dizer assim que quando desperta o interesse de estudo, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, ela tem que fazer uma pesquisa, né? Qual é a área que ela se acha, digamos assim? Qual a área que ela tem interesse? Depois ela pode ir buscar aí nos mais diversos meios de comunicação, internet, buscar informações. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, e eu sempre falo para as pessoas, principalmente quando a gente está em escolas, falando para alunos, é que essa pessoa, ela tem que conversar com o profissional. Ah, tem interesse em educação física. Vai conversar com um profissional de educação física. Como é que é esse mercado? Um dentista, tá? Vai conversar com o dentista. Porque aqui você começa a explorar o mercado, tá? Você começa a explorar a profissão. E aí você começa a se apaixonar, eu digo, né? Porque você tem que criar uma paixão para aquela profissão que você escolheu, para aquela área. Então, isso é a primeira parte. Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que buscar muita informação para a gente não fazer algo que depois a gente não vai assumir, não vai exercer. Então, essas são as dicas que eu dou. Busque um profissional, leia bastante sobre isso, busque informações em sites de universidade sobre grade, qual que é o perfil do profissional. E outra coisa, todo mundo se interessa pelo ganho, ou seja, o salário, quanto é que ganha esse profissional? Qual é a área que ele pode atuar? Então, a gente vê profissionais aí que tem mais de 30 áreas que podem atuar. E a gente, às vezes, não tem nem noção disso. Então, o interessante é buscar, pesquisar, ler e tomar a decisão correta. Tá aí, então, as dicas. Professor, já chegando aqui ao fim da nossa conversa, agradecemos mais uma vez, então, a sua presença aqui, disponibilidade em estar conversando conosco e explicando melhor a respeito dessas novidades que a URI apresenta para a comunidade. Nossa, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. e a todos uma excelente semana. Bom, e a você que nos acompanhou até aqui, também agradecemos muito a companhia e a audiência. Sempre lembrando que a entrevista vai estar disponível em todas as nossas plataformas digitais. Aquele abraço para você e até a próxima conversa. Obrigado. 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 Obrigado.